Ah é, esqueci. Cadê aqui? A fichinha, fichinha, fichinha. Achei! E aí, mestre? Eu chego lá na mesa e... Sento lá na mesa, dou a mãozinha pra Muriel ir. E aí, eu deixo você ganhar ou eu vou a sério? Você já viu como é que eu sou forte, né? Venha com tudo, garota. Porque eu irei com tudo também. Cara, se tu tirar um... Se tu tirar um... Ia retirar um vinte. Vai ser engraçado demais. Eu passo o mesmo fricote que me deu sorte. Dou as mãos, jogo o cabelinho e dou o cheirinho. O Muriel, o cara tá no chão e tá bom. Eu chego, me preparo. Vamos lá. Você quer... Eu vou lhe dar o dentro de escolha. Mão esquerda ou direita? Puxa, eu sou dente. Quem? Então, vamos lá. Com direita também. Pode começar. Vamos lá, pessoal. Façam suas apostas. Foi na mão mais forte. Foi na mão mais forte. Foi na mão mais forte. Foi na mão mais forte, safada. Não sei. Geralmente é a direita, né? Vou esfregar a cara do cérebro no chão, pessoal. Quem acredita em mim? O senhorzinho que apostou em mim ganhou sozinho. Vocês vão deixar ele ganhar sozinho de novo? Vem em mim, pessoal. Vou ganhar. Vamos lá. Força! E aí, Mesh? É agora! Quem já apostou mais em quem aí? Assim, justamente, a Elisa pode ir na ré, ela sobe de uma forma estrondosa. E ela consegue se manter... Eita, pô! De novo! Vem em Alívia! Agora vai! Ela tá inspirada hoje. A cerveja ajudou. A cerveja ajudou. É. 21! Quero ver agora, pegue! A cerveja? Tome! Eu não vou perder! Ah! Crie, cara! Não vai! Então, foi empate, mas infelizmente, como foi um 20 natural, eu vou ceder a vitória. Talvez em lá, pô, pra poder ser... É! Um 20 é um 20! Um 20 é um 20! É, um 20 é um 20! Um 20 é um 20! Mas daí, quanto mais remora, mais sobe o bônus! É, mas o bônus é um 3, pô! Minha força é mais 3 o bônus, então tá no mesmo, né? Dá aquele equilíbrio ali! Mas é um 20 não! É um 20! É um 20! É um 20! É um 20! Ô, gente! Não acredito nisso não! Quando eu fui lá na... E alguém morreu no chão, filho! Fora da camisa! Com um 20! Não foi pra tanto não, viu? Só deu uma rachada na mesa! Quer dizer ao mestre aí, mas eu sei que um 20 é um 20! É, um 20 não! Não, a Raia consegue realmente desempate ao 20! A Raia consegue baixar com muito esforço o braço do Muriel, que foi o combatente, até então o maior adversário, o mais forte, mas ela consegue enfrentar os desafios sem problema nenhum! A taberna, ela entra em um estado de alvoroço, todo mundo gritando, o Wilmer, com o nome muito preocupado com a mesa, e aí, a mesa, a mesa, não me dei prejuízo, a mesa, a mesa! Eu vou ficar com uma desviada, né? Ah, cansei! Eu não acredito que eu perdi, foi por muito pouco! Ela faz o braço, assim, o braço dela nem sobe o músculo, ela flexiona e continua a mesma coisa! Aí, lá! Não tem músculo pra subir! Agora, manda ela flexionar o dedo, pra tu ver! É! Já estou, já estou! Tô tocando ali, é tocando! O clérigo sabe fazer isso! Peraí, ó! Preparo isso agora pra magia do clérigo! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó!